Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É com imensa alegria no coração que nós queremos transmitir a vocês mais uma mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida no dia 8 de dezembro de 2020, em Anguera, na Bahia, ao confidente Pedro Regis. Hoje que nós estamos em festa pela Santa Imaculada Conceição de Nossa Senhora, hoje a Santa Igreja Católica está em festa por este dogma, aonde nós temos todos que acreditar e temos que louvar a Deus por essa Mãe que vem a cada dia a brilhantar o nosso coração com estas mensagens, buscando a cada um de nós para voltarmos ao caminho de Deus. aonde nosso Senhor pede hoje, através de nossa Mãe querida, para que nós possamos voltar ao encontro do Pai. Pois o tempo é este, este é o tempo oportuno de nós abrirmos o nosso coração, nos refugiarmos no colo da Santíssima Virgem Maria, para que nós possamos conseguir passar por estes caminhos de tribulação e de dor, aonde que muitas das vezes nós temos medo do que há de acontecer, mas aquele que está com a fé no coração, aquele que está ao lado de Nossa Senhora, com os santos e os anjos, protegidos pela mão de Deus, não tem nada a temer. Por isso que Nossa Senhora vem trazer esta mensagem do dia de hoje, para abrir os nossos corações e para pedir que nós não tenhamos medo, que nós não podemos recuar. Nós temos que seguir com esta fé que nós estamos, a cada dia, adquirindo através do coração de Maria, para que nós possamos sim, através de sua Imaculada Conceição, buscar cada momento de paz, de fraternidade e de oração. E para que este momento possa ser agraciado dentro de nós, para que nós possamos adorar e glorificar ao único Deus, vamos marcar a nossa vida com o sinal que nos une a fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mensagem de Nossa Senhora Rainha da Paz, transmitida no dia 8 de dezembro de 2020, em Anguera, na Bahia. Queridos filhos, sou a Imaculada Conceição. Peço-vos que vos afasteis do pecado, pois meu Filho Jesus vos ama e vos espera de braços abertos. Não permitais que o demônio vos engane. Sois do Senhor, e somente a ele deveis seguir e servir. O pecado vos afasta do Senhor e vos destrói espiritualmente. Arrependei-vos, buscai a misericórdia do meu Jesus por meio do sacramento da confissão. Deixai-vos conduzir pelas mãos do Senhor. Dizei a todos que Deus tem pressa e que este é o tempo oportuno para o grande retorno à sua graça. Não vos afasteis da oração. Somente pela força da oração podeis percorrer a estrada de santidade, enfrentando todos os obstáculos. Coragem! Eu sou a vossa mãe e vim do céu para chamar-vos à conversão. Não recueis! Cuida da vossa vida espiritual. Tempos difíceis virão para os que amam e defendem a verdade. Muitos serão proclamados, muitos recuarão por medo, mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão proclamados benditos do Pai. Avante sem medo! O amanhã será melhor para os justos. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despremitido. Reuni-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Bem, meus queridos irmãos e irmãs, servos de Nossa Senhora, mais uma vez nós temos que agradecer a Deus pela bela oportunidade que Ele está nos dando para cada dia voltar à Santa Igreja Católica. Nós temos que a cada dia nos abraçar nos apelos de Nossa Senhora, pois ela vem dizer mais uma vez, afaste-se do pecado, pois o demônio quer enganar a cada um de nós. E através desta enganação do demônio, tempos difíceis virão para cada um de nós. E se nós estivermos do lado errado, nós seremos destruídos. Porque, meus irmãos, o demônio só quer usar a cada um de nós para fazer o mal. E se nós estivermos ao lado de Deus, nós só iremos fazer o bem e proclamar o bem. Vamos nos abraçar em Nossa Senhora, vamos buscar a paz no coração, vamos vencer esta batalha. Nós estamos ao lado de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado da verdadeira Igreja Católica. É esta Igreja que nós vamos se unir a cada dia. Meus queridos irmãos, nada vai nos separar do amor de Deus, nada vai nos desligar do amor de Nosso Senhor. Nós estamos a cada dia buscando a verdade. Quando Nossa Senhora vem dizer, dias difíceis virão, mas aqueles que amam e defendem a verdade irão passar, irão receber tudo aquilo que nós temos que receber. Pois nós seremos proclamados benditos do Pai e receberemos a vitória que é a glória eterna. Mas no dia de hoje, aonde nós estamos em festa, pois nós estamos comemorando a Santa Imaculada Conceição de Maria. Esta mulher que deu o teu sim, recém completada há 15 anos, deu sim por toda a humanidade. E hoje nós queremos trazer algo diferente para cada um de vocês. Nós queremos trazer uma bela pergunta para que você possa deixar nos comentários aquilo que você acha e aquilo que você vai fazer. Será que nós estamos preparados para dar o sim realmente a Deus como Nossa Senhora? Pois Nossa Senhora foi preparada desde o ventre de tua mãe, Santa Ana, para trabalhar e para fazer parte da nossa salvação. Assim é a cada um de nós. Nós somos criados a imagem e semelhança de Deus dentro do ventre da nossa mãe para fazermos o bem e trabalharmos em prol da Santa Igreja. Qual é o teu pensamento de hoje? Qual é a tua posição, meu irmão? Minha irmã, qual é a tua posição devida a esta pergunta? Será que realmente eu estou ou não estou preparado ou preparada para dar o sim assim como Nossa Senhora? Será que eu quero realmente propagar o Evangelho? Será que realmente eu quero me entregar? Passar as dores que um cristão deve passar? Passar dificuldades para proclamar o Evangelho assim como vários santos passaram dores, dificuldades? Será que eu estou realmente pronto? Meus queridos irmãos e irmãs, algo que podemos adiantar que nunca nós estaremos prontos. Sempre teremos algo que aprender. E através do manto sagrado de Nossa Senhora, através, debaixo do manto protetor, é onde que nós nos preparamos para esta batalha. O inimigo, nestes tempos, ele vem para roubar, matar e destruir a nossa família. E somente agarrado na Mãe de Deus, aquela que fez parte, que é a nossa co-redentora, aquela que se entregou por nós e que se entrega a cada dia, aquela que está sempre ajoelhada ao teu Filho Jesus, à tua direita, intercedendo por cada um de nós. Aquela que é a Mãe de todas as graças, ela que vem nos guiar para esta batalha. Então, vamos fazer um voto de fé, um voto de humildade, e vamos abrir o nosso coração para esta Mãe que todas as vezes vem suplicar, e através dos apelos, vem nos buscar realmente para aquilo que nós temos que viver. Vamos dar um voto de confiança para as mensagens de Anguera? Chega de tanta incredulidade no nosso coração? Meus queridos irmãos e irmãs, para quem olha para Pedro Regis, vem um homem santo, um homem honesto, humilde, que todas as vezes acaba nas tuas palavras, colocando e expressando aquilo que realmente um fiel católico tem que expressar. É assim que nós temos que nos entregar, é assim que nós do canal Servos de Maria queremos viver, propagando o Evangelho e estas mensagens para ajudar Nossa Senhora? Então vamos fazer a cada um de nós a nossa parte? Se nós amamos tanto a esta Mãe que deu o teu Filho amado por nós, que sofreu de pé perante a cruz e sai de pé perante a nós, nos ajudando a vencer a cada dia os nossos obstáculos, então meu irmão e minha irmã, quem somos nós para não abraçarmos o apelo de Nossa Senhora? Você que é fiel católico, é filho de Maria, filho de Deus, pois aquele que é filho de Deus também é filho de Maria, pois Maria é a Mãe de Deus, a Mãe do Filho de Deus, o próprio Deus que veio habitar no seio da Virgem Santíssima, quando o anjo Gabriel disse a ela, ave cheia de graça, e ela responde, eis daqui a serva do Senhor, faça-se em mim segunda a vossa palavra, e naquele momento o anjo se retira e se dá a concepção do verbo encarnado no seio da Virgem Puríssima. Aquele ventre que foi preparado desde o ventre de tua mãe Santa Ana, é naquele ventre que nós temos que nos habitar, é naquele ventre que nós temos que buscar forças, meus irmãos. por isso que eu disse que hoje nós iríamos passar para um momento diferente, aonde que nós vamos aclamar a Nossa Senhora para buscarmos esta verdadeira consagração em Maria Santíssima. Meus irmãos e minhas irmãs, não basta só nós buscarmos ser devotos se nós não nos trabalharmos na verdadeira fé. Nós temos que trabalhar na verdadeira igreja, no verdadeiro magistério, abraçados com Maria, por isso eu te peço, venha com cada um de nós, venha com a Santa Igreja Católica, você que está decepcionada muitas das vezes pelas fases da tua vida, se entregue a Nossa Senhora a cada dia, deixe ela tocar o teu coração, deixe ela tocar a tua família. Vai, ande com esta mãe, peça ajuda a ela, pois nós temos aquele lema, peça a mãe que o filho atenda, este é o momento oportuno de nossas vidas, abraçar-nos em Nossa Senhora, através da sua Santa Imaculada Conceição, através do Imaculado Coração de Maria, é onde nós temos que nos refugiar. Este é o segredo para estes tempos oportunos, é nela que nós vamos nos abraçar, e é ela que nós vamos procurar, porque ela disse a nós, o meu coração imaculado irá triunfar, e por meio de Nossa Senhora, ou por meio de Jesus, nós somos mais do que vencedores. E para proclamarmos esta vitória, eu te convido a se inscrever no nosso canal, dando a nós um voto de confiança, e venha junto conosco, nesta nossa nova espiritualidade e fé, através da nossa humilde promoção. Dez mil servos de Nossa Senhora, nos ajude a chegar neste número, para que nós possamos fazer um grande sorteio, aonde nós iremos contemplar um de vocês, com uma bela imagem de São Padre Pio, e um santo terço, para que você possa rezar e adorar a Cristo Jesus, a cada vez que você meditar as passagens do Santo Evangelho, através do Santo Terço Mariano, aonde junto de Nossa Senhora, estaremos todos reunidos a cada dia, para proclamar a vitória, pois no dia de hoje, ela vem dizer a nós, eu sou a Imaculada Conceição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria, São Padre Pio, rogai por nós, que seja adorada e glorificada a todo momento, Jesus no Santíssimo Sacramento.